Como oferecer nossos perfumes Vamos falar agora de como indicar os perfumes mais adequados para cada cliente. As pessoas costumam usar perfumes de diferentes formas, não é mesmo? Há aqueles que são fiéis a um único perfume e o usam em qualquer ocasião. Outros gostam de usar um perfume para o dia e outro para a noite. E existem aqueles que gostam da maior variedade e usam um perfume diferente para cada momento. Então, como recomendar o perfume mais adequado? Perfumes diurnos e noturnos Os perfumes mais recomendados para o dia são os suaves e moderados, porque normalmente são leves e menos marcantes. Já os intensos de qualquer uma das famílias olfativas são indicados para a noite, por serem mais marcantes e sofisticados. Para simplificar, faça quatro perguntas básicas. Primeiro, qual a sua preferência? Perfumes masculinos, femininos ou unissex? Segundo, você tem preferência para algum perfume importado? Terceiro, qual a família olfativa mais agrada a você? Floral, frutal ou adocicado? Amadeirado, cítrico ou aromático? Quarto, você prefere perfumes suaves, moderados ou intensos? Veja uma simulação. Oi, Diego! Conforme eu comentei com você, eu sou distribuidora da UP Essência. E eu trouxe os perfumes para te apresentar. A UP é uma empresa 100% nacional e tem uma gama imensa de fragrâncias inspiradas na perfumaria internacional. Você tem preferência pelos perfumes femininos, masculinos ou unissex? Por que fazer esta pergunta? Porque há mulheres que gostam de perfumes mais amadeirados, considerados masculinos. E há homens que gostam de perfumes mais adocicados, considerados femininos. Você tem preferência por algum perfume importado? Se o cliente responder sim, procure a correspondência importada entre os nossos perfumes. Se o cliente responder não, faça a terceira pergunta. Você prefere os perfumes aromáticos, cítricos ou amadeirados? Em seguida, demonstre alguns produtos, mas sempre na fita olfativa. Para ser mais assertivo, faça uma quarta pergunta. Você gosta de perfumes mais suaves, moderados ou intensos? Com essas quatro perguntas, você consegue direcionar e ajudar seu cliente a...